Música Olá amantes do tênis em todo o planeta Começa agora aqui pela TV8 Transmissão da partida final do torneio Challenger de Budapeste na Hungria Temporada 2017 Com todo esse luxo aí na apresentação, na entrada dos jogadores finalistas Dentro de instantes teremos aí o início da partida decisiva Envolvendo o tenista da casa, o húngaro Marton Fuchovic Que fará a partida decisiva contra o experiente austríaco Jürgen Melzer Ex-número 8 do mundo, que entrou nesta competição com o ranking protegido Já já teremos a partida decisiva do torneio denominado Hungarian Challenger Open 2017 Que distribuiu 65 mil euros aos tenistas participantes Bom, os jogadores finalistas já entraram em quadra Já já vão tirar todo esse efeito Primeiramente vai ter a escolha do toss E em seguida os jogadores partirão para a fase de aquecimento Para aí sim Concluir essa fase de festejos E de efeitos visuais, de luzes, estrelas, etc, etc Na parte próxima do vídeo Iniciará a partida Marton Fuchovic Do outro lado da rede o austríaco Jürgen Melzer E o árbitro de cadeira Que está aí nas instruções aos finalistas Além de um garoto que jogou a moeda E já já veremos quem vai começar sacando Quem vai receber, enfim Saberemos exatamente qual foi a escolha Depois deste toss O garotinho ali que lançou a moeda Para esta finalidade Foi lá, tirou foto com os finalistas Agora sim, fim da festa Vamos portanto para a fase de aquecimento Tempo de 5 minutos Para Algo que é de praxe em todas as partidas Os jogadores previamente já se aqueceram, tudo mais Mas estão eles aqui para o conhecimento prévio Antes da partida final Que será disputada dentro de instantes Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez Na narração Vamos dar uma ajustada aí na imagem Porque senão a cabeça do Jürgen Melzer Que está do outro lado Não vai aparecer Aí fica difícil para transmissão Aliás, a câmera instalada Lá na quadra central do complexo tenístico Do Bok Charnok Que é a sede do torneio Não foi bem colocada Eles já tinham colocado de maneira ruim para a transmissão Já nos jogos semifinais Não sei se foi o mesmo procedimento para toda semana Mas enfim Para uma quadra central A instalação não foi adequada Mas enfim, vamos tentar fazer essa transmissão Aí vocês já estão vendo na tela As informações da premiação 64 mil euros, na verdade É a premiação total Aos tenistas participantes do evento Sendo que o campeão da competição Receberá nove mil e duzentos euros Mais oitenta pontos para o ranking mundial E o finalista, o vice-campeão Cinco mil e quatrocentos euros E quarenta e oito pontos O campeão anterior Do Challenger de Budapeste Foi Mario Scopio da Romênia Aliás, o primeiro evento Foi o realizado em 2016 Mario Scopio da Romênia Foi o campeão Só que nesta edição de 2017 Ele foi parado exatamente pelo Jürgen Melzer Na fase de quartas de final Muito bem O Melzer está aí aquecendo o voleio Aqui na parte próxima O Martin Fuchovic, tenista da casa Enquanto eles vão concluindo esta fase Vamos trazer aqui as fichas dos jogadores Começando por Martin Fuchovic Húngaro de vinte e cinco anos Nascido e residente em Niheg Raza Na Hungria Um metro e oitenta e oito de altura Oitenta quilos Profissional desde dois mil e nove Fuchovic é o atual número cento e sessenta e três do mundo Melhor ranking Ranking cento e trinta e cinco em treze de outubro de dois mil e quatorze Em dois mil e dezessete ele recebeu por enquanto sete mil novecentos e sessenta e quatro dólares na carreira Trezentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco dólares O húngaro terminou o ranking em quatrocentos e quarenta em dois mil e doze Cento e oitenta e um em dois mil e treze Cento e sessenta e um em dois mil e quatorze Perdeu um pouco de terreno no final de dois mil e quinze Ranking em duzentos e quatorze E em dois mil e dezesseis Número cento e cinquenta e oito Não perdeu o sets na competição até o momento Fuchovic que venceu a Lorenzo Giustino da Itália seis quatro e seis quatro A Matias Bahringer da Alemanha vindo do quali seis três e seis três A Luca Vanni também italiano Cabeça de chave número oito seis três e sete cinco E uma bicicleta na semifinal hein Vitória sobre Kasper Hood da Noruega seis zero e seis zero Agora Jürgen Melzer, tenista austríaco de trinta e cinco anos O Melzer que entrou com o ranking protegido na competição devido a sua queda por afastamento Para tratar de problemas físicos O Melzer tem trinta e cinco anos Nascido em Viena, residente em Deutsch-Wagram, também na Áustria Um metro e oitenta e três de altura, oitenta e um quilos Profissional desde 1999 Atual ranking 257, mas Jürgen Melzer foi número oito Em dezoito de abril de 2011 Premiação de cinquenta e dois mil duzentos e setenta e quatro dólares Até o momento em dois mil e dezessete Na carreira nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil novecentos e sessenta e seis dólares Melzer terminou a temporada 2012 Depois ele bateu Mario Scopio da Romênia, cabeça três e atual campeão seis quatro e seis quatro E na semifinal, vitória sobre o lucky loser Edward Corey da Grã-Bretanha seis quatro e sete seis Confrontos diretos Melzer lidera um a zero O único confronto ocorreu em 2014 no Challenger de Bratislava na Eslováquia Primeira rodada, piso rápido E o Melzer venceu de virada por três, seis, seis, quatro e sete seis Muito bem, a fase de aquecimento já está quase sendo concluída Já já restabeleceremos o áudio ambiente Já que estava tocando uma música que provavelmente se eu liberasse o áudio ambiente Depois o YouTube que iria cobrar alguma coisa com certeza Já já estaremos de volta em definitivo para trazer o jogo de forma compacta Portanto, mostraremos os melhores momentos Fique ligado aqui na TV8 Muito bem, estamos de volta pela TV8 Vai começar a partida Marton Futschowicz, tenista da casa Iniciará sacando ao fundo o Jürgen Melzer da Áustria Começa a partida final Segundo serviço Esta partida será realizada em melhores de três sets Todos com tie-break Oh, bela bola do Melzer Devolução bem angolada de Backhand Para fazer a vencedora 0-15 Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez Na narração Bom saque aberto Bola curta do Melzer Subiu a rede húngaro Mas aí o austríaco partiu para um belo contra-ataque Mesmo de backhand Partiu para a tentativa da passada Falhou o húngaro na tentativa do voleio O público já está preocupado Após dois pontos jogados Já começa a aplaudir de forma A incentivar o Futschowicz Uma vitória 0-30 Está na cratera por enquanto o húngaro Erro na rede de Futschowicz Nesta tentativa de bola cruzada 0-40 Triplo breakpoint Para Jürgen Melzer Por enquanto nada de fazer ponto O Futschowicz para os aplausos do público Parou na rede A última devolução de Melzer 15-40 2 breakpoints Portanto faz o primeiro ponto na partida O Futschowicz Que vai ter aí um Trabalhão para não ter o saque quebrado logo de cara Tocou na fita E pareceu ter tocado em cima da linha Porque o árbitro Deu aí o primeiro serviço Para o Futschowicz Agora a bola foi fora Segundo saque Bom ataque de Melzer Aqui sobe a rede Tentou o lobby Futschowicz E o smash do Melzer no meio da rede Para a vibração, a alegria e a festa da torcida É um bom rally Por enquanto o principal da partida Tomando por base 5 pontos jogados 30-40 Breakpoint número 3 Segundo serviço Parte para o ataque Melzer Na paralela Futschowicz tenta se virar Como pode E parte para o ataque Faz a bola vencedora Jürgen Melzer De forehand Para quebrar o serviço Do húngaro No terceiro breakpoint O austríaco Melzer Abre a contagem Faz 1 a 0 Primeiro set Esta é a imagem Da quadra central Do Bok Charnok Em Budapeste Capital da Hungria Servindo para confirmar a quebra Jürgen Melzer Em 1 a 0 O Melzer Está esperando Alguma movimentação Estranha O arco de cadeira Sinaliza Para alguém que Precisa se aquietar Se sentar logo Para que o jogo Seja Realizado Na sua normalidade O bom ataque Do Melzer No backhand Do Futschowicz Depois um voleio Curto De slice Com muita Cartiguria Meu irmão Que jogada Do Melzer Belíssimo toque Que você está Conferindo Na repetição Belíssima Jogada Do Austríaco O Loco Aplaude O Futschowicz Para se Animar No jogo 15 a 0 Fala fora No primeiro saque Do Austríaco Que vai agora Para o segundo Erro de Futschowicz Na rede 30 a 0 Estamos aqui No segundo game Deste primeiro set De partida Bola na linha De Melzer Outra bola Bem profunda Mas na sequência Ele comete o erro Angula demais O que ocasionou A bola na rede 30 a 15 Neste momento Estamos com 6 minutos De partida Tentou o ex Mas a bola Claramente Saiu Bola foi curta Do Melzer Na volta Futschowicz Partiu Para a bola Vencedora A primeira Dele Na partida Para o delírio Dos húngaros Com toda a razão 30 a iguais Aí vocês estão Revendo Bom ataque Do Futschowicz No backhand A bola do Melzer Encortou E o húngaro Não teve dúvidas Partiu Para a bola Vencedora 30 a iguais Segundo serviço Opa Opa Bola fora Bola fora Bola saiu Por pouco Mas a bola Claramente saiu Dupla falta Cometida por Melzer 30 a 40 Breakpoint Para Martin Futschowicz Que vai jogar O seu primeiro Breakpoint Na partida Enquanto que O Jürgen Melzer Já teve a seu favor Uma quebra Em três oportunidades Portanto Melzer Servindo aqui Para Confirmar a quebra Faz agora Uma deixada Mais uma vez Com muita Catigoria Meu irmão O austríaco Experientíssimo 18 anos No circuito Já que ele Começou no Profissionalismo Em 1999 No final Do século XX No final Do milênio Anterior 40 a iguais Salvo Breakpoint Jürgen Melzer Exagerou Mas com confiança Bateu aí No golpe De backhand Mas a bola Saiu Pelo menos Um palmo Além da linha De base Bola fora Da austríaco Breakpoint Número 2 Hum Bola Angulada De Melzer Mas A aplicação Do golpe Foi em Demasia Bola Fora Do austríaco Game Para Marton Fuchovic Que devolve A quebra De serviço Tudo igual Por aqui Um a um Primeiro set Muito bem Estamos de volta Com Imagem Da quadra Central Do complexo Tenístico Do Bok Charnok Em Budapeste Na Hungria Quadra De peso Rápido Coberta É o segundo Torneio Hungarian Challenger Open 2017 Segunda edição Portanto A primeira Foi em 2016 Que teve como Campeão Marius Copio Da Romênia Aqui a final Envolve Marton Fuchovic Da Hungria E Jürgen Melzer Da Áustria O tenista Úngaro Lidera 4 a 3 Primeiro set E o tenista Austríaco Jürgen Melzer Serve com Bolas Novas Pegou mal na bola O Fuchovic Bom serviço Efetuado Pelo Austríaco 15 a 0 Humm Madeirada Do Fuchovic Nossa Que coisa Já já Você vai levar Uma bola Para casa 30 a 0 Bola Sobre o corpo Do húngaro Por que o aplaude Buscando incentivar O cara Da casa Estamos aqui No oitavo game Deste primeiro set De partida Segundo serviço Para Jürgen Melzer Em 30 a 0 Bola fora De Fuchovic Está sacando Muito bem O austríaco Melzer Com bolas novas 40 a 0 Game point Deve ter um microfone Numa fita Impressionante Pancada Do Melzer Botou na fita E saiu Invade a quadra Fuchovic Mas não adiantou Muito Melzer Tentou a passada Ah Mas aí Nossa Que contra-ataque Do Fuchovic Colocando o estádio Abaixo Impressionante Que passada Eu não achei Que o Fuchovic Fosse chegar E chegou E fez uma excelente Passada Ganhadora Cruzada 40 a 15 Clima de Copa Davis Por lá Também Não é para menos Grande bola De Fuchovic Bem profunda Devolução A bola encurtou Do Melzer E o húngaro Partiu para a bola Vencedora Dois dedos Antes da linha Dentro da quadra Bola vencedora De Fuchovic 40 a 30 Aí você confere O ataque Do húngaro Invadindo a rede E fazendo a bola Vencedora Num golpe potente De forehand Ainda é game point Para Jürgen Melzer Opa Refogou Mas O Melzer É persistente Austríaco Não desiste nunca Segundo a marcação Do árbitro de cadeira A bola tocou na fita E entrou Portanto Primeiro serviço Ainda para Jürgen Melzer Tentou a paralela Melzer Quase acertou a linha Mas claramente A bola saiu É Só que Estava 40 a 0 Para o austríaco Sacando com Bolas novas Mas Na tentativa De fazer a vencedora Num golpe Arriscado A verdade Que o Fuchovic Atrapalhou a vida dele Angulou muito bem Melzer Melzer saiu da quadra Para tentar A bola vencedora Mas não deu Para ele 40 iguais Opa Marcou com um atraso E sei não Se o fiscal de linha Deu corretamente A saída da bola O Melzer Foi esquechar Com o árbitro de cadeira Para mim A bola tocou Na linha Para mim Se precipitou O fiscal de linha Você está conferindo No replay Da TV8 Sei não Para mim Essa bola Foi boa Mas tire suas conclusões Segunda dupla falta Do Melzer No jogo Breakpoint Uma quebra em duas chances Para Fuchovic Uma quebra em três Para Melzer Breakpoint Perigosíssimo Nossa Bola perto da linha E Comemorou De forma Muito Aguerrida Jürgen Melzer Desabafando Bola perto da linha Do austríaco No ataque No approach Fuchovic Tentou o lobby Mas aí Foi na mão do Melzer Que Esbravejou E comemorou demais Por ter salvo O breakpoint E agora Deu boa Agora a vez Do Fuchovic Reclamar Mas pareceu Ter tocado Um pouquinho A linha Fuchovic Não se conforma Eu acho que A bola anterior Do Melzer Foi melhor Do que essa Que ele sacou Agora Mas enfim O que valeu Como ace Foi este Saque aí Primeiro ace Do Melzer Contra dois De Fuchovic Vantagem Para o austríaco É Começam as polêmicas Bola na linha Do Melzer Novamente Sobe a rede O austríaco Tentou o voleio Cruzado Tentou a passada E que linda Passada Vai abaixo O estádio Mas foi Mas foi uma passada Extraordinária Do Fuchovic De backhand Para Empatar o game Novamente Aí você pode Rever A impressão Que dá É que a câmera Principal de transmissão Lá Treme tudo É a segunda Igualdade Antigame Mas aí aparece Mais um ace Do Melzer Para apagar O fogo Dos húngaros Portanto É vantagem Para o austríaco Dois a dois Em aces Sobe a rede Melzer Tentou o voleio Chegou Fuchovic E mais uma vez Fecha a rede Gerald Melzer Também conhecido Como Jürgen Melzer Porque Gerald Melzer É o irmão mais novo Eeeh Narrador acorda Fechou muito bem A rede Duplista Jogou muito tempo Como duplista Jürgen Melzer Fechou tudo ali Paredão Jürgen Melzer O austríaco Que com este Voleio Na paralela Que você pode Rever novamente Manteve o serviço Precisou salvar Um breakpoint Mesmo sacando Com bolas novas Mas aí está Jürgen Melzer Mantendo o equilíbrio Por aqui 4x4 Primeiro sete Foi dada a bola fora No saque do Fuchovic É segundo serviço Bola na linha do Melzer Voleio E aí o golpe de Slice O austríaco 30 a 0 Estamos aqui no nono game Deste primeiro sete de partida Esta é a TV8 E você está no canal TV8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens dos torneios Challengers Da ATP Onde você estiver Em todos os lugares Do mundo Erro de Melzer Na rede 40 a 0 Game point Chegamos agora A marca de 41 minutos De partida Jogo bastante equilibrado E os jogadores Vendendo o carro E agora eu estou vendo O Fuchovic Com uma bandagem Na altura do joelho direito Por enquanto Tranquilo para ele Angolou um pouquinho De mais Jürgen Melzer Bola fora do austríaco É game Para Marton Fuchovic Que lidera 5 a 4 Primeiro set Na volta do intervalo Veremos O tenista austríaco Jürgen Melzer Servindo para Salvar o primeiro set Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV 8 Jürgen Melzer Servindo para Salvar o primeiro set Em 4 a 5 Com o ataque Do Melzer E aí Fechando a rede No voleio No contrapé Do tenista húngaro Fazendo 15 a 0 Esta é a quadra central Do complexo tenístico Do Bok Charnok Em Budapeste Na Hungria Sede Do recém Criado Hungarian Challenger Open 2017 A primeira edição Aconteceu No ano anterior Em 2016 Cometeu o erro Na devolução No último ponto jogado O tenista austríaco Bola fora 15 iguais Bola fora De Fuchovic 30 a 15 Estamos aqui No décimo game Deste primeiro set De partida Grande bola de Melzer Perto da linha Indefensável para o húngaro 40 a 15 Game point Torcida húngara Ligada Buscando incentivar O tenista da casa Para chegar Ao título Da competição Já que na Edição Do ano anterior De 2016 Marius Coppel Da Romênia Foi o campeão E aqui A Hungria Tem a chance De ganhar Em casa Bola fora Na última devolução De Fuchovic Angulou Em demasia Ocasionando O erro Game Para Jürgen Melzer Para manter O equilíbrio Por aqui 5 a 5 Primeiro set Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV 8 6 a 5 Para Martin Fuchovic Da Hungria Primeiro set No confronto Contra Jürgen Melzer Da Áustria Que joga este torneio Com o ranking Protegido Pela ATP Servindo Para o tie-break O austríaco Segundo serviço Invade a quadra Fuchovic Mas comete o erro Na devolução De backhand Bola fora 15 a 0 Lembrando que No Challenger De Budapeste Nenhum brasileiro Se aventurou A jogar Esta competição Eu só não prestei Atenção Na informação Se teve brasileiro Jogando O qualifying Da chave Para entrar Na chave principal Porque Opa O toque Do Melzer Tentou cruzar O Fuchovic Mas fechou bem A rede O austríaco Fazendo a bola Vencedora No voleio 30 a 0 Revejo o lance Vencido pelo austríaco Porque 3 jogadores Brasileiros Jogaram a chave Principal Do torneio ATP 250 E quito Esta semana Thomas Bellucci O Thiago Monteiro E o Rogério Dutra Silva Todos eles Dentro da faixa Dos 100 primeiros Do mundo Os demais Abaixo Do top 230 240 Tem ranking Somente para jogar O qualifying Dos torneios da série Challenger 40 a 0 Game point Para Jürgen Melzer Ao serviço Tentou o contra-ataque Após o saque Do austríaco O Fuchovic Jogou para fora Game para Jürgen Melzer 6 a 6 6 a 6 Primeiro set E vamos E vamos ao tie-break Começa servindo Neste primeiro ponto Marton Fuchovic Na sequência Os jogadores Terão direito Ao serviço A cada 2 pontos Jogados Race Nossa Eu achei que Tivesse entrado Essa bola O fiscal de linha Teve convicção Que foi fora O Fuchovic Não reclamou Tá Então segue E aí temos um mini-break Comete o erro Na segunda bola O Fuchovic O gol na rede 1 a 0 Para Jürgen Melzer Temos logo de cara Portanto um mini-break Neste tie-break Do primeiro set E agora serve O tenista austríaco Chegamos a marca De 53 minutos De partida Fez uma boa devolução Cruzada O Fuchovic Na sequência Tentou mudar O rumo do jogo Melzer Na paralela Jogou na rede Mesmo no forehand 1 a 1 Mini-break Devolvido Corpo de slice De Fuchovic Bola fora 2 a 1 Para Jürgen Melzer Portanto é a primeira vez Que o jogador Mantém o seu saque Já que nos primeiros Dois pontos Os jogadores Perderam o serviço Ocasionando Os respectivos Mini-breaks 2 a 1 Para Jürgen Melzer Servindo agora O húngaro Do Martin Fuchovic Excelente ataque Do Fuchovic Provocando erro Forçado De Melzer Bola fora 2 a 2 Angulou Aliás pegou Com um pouco De atraso O Melzer Mas Se for ver bem Ele angulou Um pouco Em demasia No que ocasionou Seu erro Bola fora 3 a 2 Para Fuchovic Mais uma vez Ao serviço Jürgen Melzer Da Áustria Bola fora Segundo serviço Erro de Fuchovic Na rede 3 a 3 Muito bem Temos aí Temos aí A primeira troca De lado Já que os Primeiros 6 pontos Foram jogados Neste tie-break Aliás A troca De lado Ocorre A cada 6 pontos Jogados No tie-break Cada múltiplo Ainda com o serviço Jürgen Melzer Em 3 a 3 Em 3 a 3 Agora ao fundo Nas imagens Marton Fuchovic Da Hungria Público Incentivando Fervorosamente Ao cara Da casa Grande bola Grande bola De Melzer Provocando Erro forçado De Fuchovic Que vinha sendo Pego No contrapé Após Essa excelente Devolução Do austríaco De Forehand 4 a 3 Para Jürgen Melzer Você está aqui Na TV8 E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Que traz pra você Imagens Dos torneios Da série Challenger Da ATP Onde você estiver Em todos os lugares Do mundo Excelente Bola vencedora De Fuchovic Dando motivo Para a torcida Fazer a festa Logo na segunda bola Partiu para o ataque E fez a vencedora De Forehand 4 a 4 Tie break Primeiro set Só tocou na fita E saiu Segundo saque Falhou no golpe De slice Marton Fuchovic Cometendo erro Não forçado 5 a 4 Para Jürgen Melzer Portanto mais um mini break Favorável ao austríaco São dois mini breaks Favoráveis A Melzer Contra um de Fuchovic Portanto na liderança Neste tie break O austríaco Melzer Que está com o serviço Agora Tive a impressão De que tivesse tocado Um pouquinho a linha Mas o Melzer Não contestou A marcação do fiscal De linha Bola fora Segundo saque Parte para o ataque O austríaco Lá no backhand De Fuchovic Bola dentro De Fuchovic Explorando o backhand Do Melzer O Melzer Que não se intimida Oh Grande Sei não Sei não Marcação Absolutamente Duvidosa Para mim Essa bola foi boa Mas o fiscal de linha Na paralela Ali Não teve Menor dúvida Para a alegria Dos húngaros 5 a 5 Mini break Devolvido Outra vez O Melzer Sempre teve Um mini break A frente Mas foi Mini quebrado Vamos dizer assim Logo na sequência Isso aconteceu Lá no começo Do tie break Melzer quebrou logo No primeiro ponto Mas depois teve A mini quebra devolvida E agora Isso ocorre de novo Parte para o ataque Melzer Pegou mal Na bola O Fuchovic Jogando para fora 6 a 5 Para Jürgen Melzer Temos aqui O primeiro set point Da partida Só que agora Quem tem a arma De serviço É o Marton Fuchovic Tenista da Hungria Chegamos exatamente A marca De uma hora De jogo Set point Para Jürgen Melzer 6 a 5 Húngaro Com um saque Vamos ver Como é que ele vai Safar Desta encrenca Letra primeiro serviço Agora complicou Um pouquinho mais Como você pode perceber Segundo saque Para Fuchovic Erro de Melzer Na rede 6 a 6 Torcida não se contém Uma coisa que eu não percebi É se o Marton Fuchovic Seria atualmente O principal Tenista húngaro Da atualidade Talvez eu faça Alguma consulta Mas é possível que sim Porque Para a torcida Conceder tanto Apoio assim A ele Deve ser Provavelmente Mais uma troca De lado 12 pontos Foram jogados Múltiplo de 6 Agora o Melzer Está do lado de lá O Fuchovic Do lado de cá E o húngaro Ainda está Com o serviço Está com a arma Do saque 6 a 6 Tie break Muito equilibrado Também Bola fora Segundo serviço Partiu para o ataque Melzer Subindo a rede Tentou o lobby Defensivo Fuchovic A bola saiu Além da linha de base Por pouco Mas a bola saiu Claramente E aqui temos Portanto Mais um mini break Favorável ao austríaco Jürgen Melzer 7 a 6 Para ele É set point Número 2 Só que agora Ele tem a favor O seu bom serviço Eu lembro Que o Marton Fuchovic Que está jogando Com uma bandagem Na altura do joelho direito Ele já tinha Tido essa situação Quando transmitia A final do torneio Challenger de Prostejov Na República Tcheca Em 2016 Ele fez a final Contra Mikhail Kukushkin Do Cazaquistão E ele também jogou Com uma bandagem No mesmo joelho Fecha a rede Melzer Mas nossa No limite Ele fez esse ponto No vôlei Nossa Que coisa No limite Jürgen Melzer Bola boa Do austríaco Para vencer O primeiro 7 por 7 a 6 Com 8 a 6 No tie break Em 1 hora E 3 minutos De partida Para liderar Esta partida final Do Challenger De Budapest Por 1 a 7 A 0 Já já Estaremos de volta Aqui pela TV 8 Trazendo pra você No segundo set Fique ligado